A Expressão do Dia Eita meu filho dos outros, o Coronel Bolachinha tá aqui ó, na feirinha de Santana E daqui a pouquinho tem a Expressão do Dia, a galera vai responder Claro, a gente vai perguntar Pidipinico, você de casa já ouviu falar o que é pidipinico? É uma expressão popular das antigas, muita gente já sabe, outras não E a gente vai descobrir daqui a pouquinho esse moído da conta serena com o Coronel Bolachinha E mais uma Expressão do Dia, meu filho! Mariana, a gente tá perguntando se o povo sabe o que é pidipinico Uma expressão popular muito usada, mas muita gente sabe e outras não sabem O que é pidipinico pra você? Pidipinico é uma situação que você tá querendo fazer algo que não conhece Ou que não consegue alcançar o que quer fazer Como o objetivo de, eu quero alcançar no alto Como tá muito alto, eu vou usar o que? Uma escada, jogar um cabo, é isso aí Pidipinico é isso, tentar alcançar onde não consegue Ou seja, você tá fazendo uma tarefa que você vê que não vai dar conta do recado e você pede pinico É, porque não... Em outras palavras, pedir arrego, né? É, desistir do que quer fazer Pra você, o que é pidipinico? É quando o cabão, como se diz, fugiu da raia, correu do... Da responsabilidade É, então é isso mesmo, meu filho? É verdade Você já pediu pinico alguma vez? Ah, um bocado de vez, o que é que não pediu nessa vida? Pra senhora, o que é pidipinico? Quando tá a volta perreada, né? Já tá perreada aí, eu não aguento mais não Peço pinico Peço pinico Meu patrão, estou chegando, é um momento reservadeiro Bota ré em minha mão e me perdoe que fui grosseiro Receba mais de lembrança, outro, um adeus do vaqueiro Já saí pra tantas festas e hoje não posso sair Pimpinico das primeiras boas, dia e noite sem cair Hoje só vejo remédio, tempo nem mais engolido Adeus, meu querido chão Para os meus melhores amigos Adeus, minha velha esposa, rainha do meu obrigo Se fosse ver o meu gosto, você morria comigo, obrigado De Campo Redondo De Campo Redondo E vem prestigiar a ferida, Curranhova Ah, festa boa danada Eu já dancei tanto, vou dançar mais Ai, festa boa, meu Deus Eu quero vir a essa festa todo ano Santana me trazer aqui com muita saúde, felicidade E paz, sossega, que eu quero amar o Curranhova Demais, demais, demais Gosto muito daqui, vou voltar novamente Se Deus quiser, Santana vai me trazer Se Deus quiser, porque eu amo Curranhova E só tem um bonito aqui Só um bonito demais Ai, dá de coronar, bolachinha, arruma até um namoro Pela caridade, meu pai Tchau Não, peça pinico Eu estou pedindo já, nesse momento Depois de todo um trabalho aqui A gente já está pedindo pinico Já para pegar o verbo Então, pedir pinico é o quê? Bom, pedir pinico é quando você Já está na sua reta final Pesando no suporte Então você abre, já joga a toalha Pedindo pinico Ai, está vendo aí Ele definiu com outra expressão Jogar a toalha Gostei É Isso aí, pedi arrego É, agora tem no mais popular De repente você está prezando ir para um local E tem que, num tempo no currinho Tem que pedir um pinico também É, desse jeito, meu filho Eita, meu filho Que coisa boa da moleque Isso é forró Na feirinha, meu filho E a gente vai perguntar ao povo Aproveitar Aproveitar aqui Aqui o cantor, rapaz Está por aqui Meu filho é muita gota, né? Mas homem Isso é maravilhoso Na aba do doutoró Com você é melhor ainda Olha só A gente está aqui aproveitando E fazendo uma pergunta Sobre expressão popular Quer ver? Expressão popular Essas coisas Você já ouviu falar nessa expressão Pedir pinico? Eu viveria até a rei Quanto mais pinico Essa banda aqui Vai pedir pinico Ou vai continuar tocando? Agora a peça Apoia a roxa A pessoa que a gente pede pinico Não a banda Tá vendo? Quer dizer que o povo É quem está pedindo pinico já Comigo o pouco é seco Tá ali a quenga Tá rachada Olha aí, meu filho Isso é o moito da água Então a roxa forró, meu filho Vamos, meu sonfoneiro Mais um randeirão Para a roxa forró Não sei, que ainda estou pensado Nada, doutoró Eu acho que é quando a pessoa Botar Pia, rapaz Pia, rapaz Mas é bonitinho, rapaz É bonitinho, demais É bonitinho Já ainda com a bomba Para encher os pneus É, na bicicleta Entendo, meu filho Para não perder a viagem É Agora você sabe o que dizer O que é pedir pinico Sei não Você já pediu pinico alguma vez? Não Sabe nem o que molasto é? Sabe nem o que molasto é Gostei desse chapéu dele É mais colorido Do que a Amazônia, meu filho Aparece de tudo Tem até dançarino na feirinha É, não É que a feirinha Me chama meu senhor Todo ano eu vim para essa feirinha A gente batalha nessa feirinha Para brincar mesmo na feirinha Agora me diga uma coisa O senhor sabe o que é? Pedir pinico Pedir pinico é um pinico Não vai bater a cama, não? Aí você diz Ô mulher, traga o pinico Traga o pinico Por que os caúla? Os caúla é uma longa história Começou de uma brincadeira E quem ficava de redonda Quem ficava bebo Tava de caúla Aí, há 15 anos atrás A gente decidiu fazer as camisas E a gente tava escolhendo o nome e tal O componente E disse A gente tem aquela brincadeira de caúla? Vamos dar os caúla Ficou os caúla E hoje é essa família aí Então caúla é uma gíria Não é uma gíria? É uma gíria pra quem fica bebo Pra quem fica de bobeira Pra quem fica de redonda Pra quem dá trabalho Aproveitando que a gente tá falando em gíria A gente também tá perguntando aqui Uma expressão popular Que é quase a mesma coisa de gíria Eu tô perguntando se o povo sabe o que é Pedir pinico Você já escutou essa gíria alguma vez? Já Pra você, o que é pedir pinico? Pedir pinico é pedir arrego É desistir Tá vendo, meu filho? Os caúlas são desenrolados A turma boa aqui 15 anos, viu? 15 anos 15 anos Rapaz, pedir pinico é quando o cara não aguenta Alguma coisa que pede pra correr, né? Não aguenta o rojão Aí pede pra cagar e corre Você já pediu pinico alguma vez? Rapaz, até hoje não Tá vendo? O homem é baixo Você tá aqui pra frente, tá? Ele pediu pinico sim Você pediu pinico No dia que acabou de ser mal Você vai beber até 5 horas da manhã Que a mulher fica sendo ia Aí é verdade Eu concordo Então já pediu pinico uma vez Porque lá em casa quem manda é a mulher Mas quem manda nela é eu, sabe? É Pedir pinico, tá assim Pra você, o que é pedir pinico? É o mesmo que pedir arrego Desistir Desistir Jogar a toalha Exatamente Ai, 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 eu disse que ele sabia O homem é desenrolado Gostei Parabéns Valeu Tem ele, meu amigo E que é esse outro que não tem não, viu? Tem ele Valeu, querido Gostei Mas é bonitinho, rapaz Pia mesmo Meu fim Meu fim Nós seguimos por aqui Fazendo a expressão do dia Porque feria é cultura popular E falando em cultura Nós já aqui com o poeta Claudio Faustino Apresentador do programa Menina Abaduou Na TV Com Mas vai responder pra nós Com a expressão do dia Se Cláudio não souber Ninguém sabe mais, não Você já escutou Já escutou Já ouviu falar Na expressão popular Pedir pinico Pedir pinico O Danaca eu já escutei mesmo Pra você é o que? É pedir pra desistir Pedir pinico Quer dizer que o caba Tá fazendo um negócio Tá difícil O caba pede pinico É Se espreito não me engano É isso mesmo, sério Eita, meu filho Com o Rai Novo Tem o privilégio De estar promovendo A feirinha de Santana Que tem a presença ilustre O grande Nando Poeta É um prazer enorme A cidade tá recebendo E a gente poder conhecer Um pouco do seu trabalho Assim Né A flor da pele Foi muito bom Muita satisfação Muito grande É É importante Aqui a feirinha De Santana Pra que a gente possa Divulgar o nosso trabalho É importante Propagar o cordel No meio do povo Isso é Muito significativo E a gente tem que Cada vez mais Estar presente Onde o povo está Né Pra que incluir Possa conhecer O trabalho dos autores É isso mesmo Eu acredito que O poeta Que trabalha com cultura Popular em geral Não pode pedir pinico Né Não De forma alguma Acho que a gente tem que Mergulhar Profundamente E vir Aonde a massa está Pra mostrar O trabalho Mostrar Inclusive A possibilidade Que o cordel A poesia Cordeliana Tem no Brasil inteiro Eu falei nesse tema De pedir pinico Que é justamente A pergunta que a gente Está fazendo Se o pessoal Sabe o que é Pra você O que é pedir pinico Pedir pinico É quando o cara Está nas últimas Já não aguenta Fazer mais Uma determinada Atividade Tem que pedir A colaboração De outros Vai aí meu filho Um poeta desse É um poço De cultura E sabedoria Parabéns Seja bem vindo Com o Ardol Pedir pinico Pedir pra sair Parar de apanhar Pedir arrego Eu acho que seja Desistir Você Já pediu pinico Alguma vez Na sua vida? Rapaz Algumas vezes Se faz necessário A gente tem que reconhecer Tem que pedir Algumas vezes A gente não é de ferro Afinal de contas Sempre o homem É coerente Nas respostas Parabéns E vem aí E vem aí Currasnovas FM 90,9 Quase tudo pronto Em poucos dias A galera já vai poder Ouvir a gente Em nova frequência Aí Oh coisa boa Olha a riqueza Pra Currasnovas Muito sucesso Pra Currasnovas FM Meu filho Estamos aqui Com a estrela Nordestina Olha ali Mariquinha Mariquinha da pamonha É uma riqueza Essa mulher Uma riqueza E Mariquinha está aqui Como prometido Trouxe o que Tanto pra vender Mariquinha Eu trouxe Ruchada Galinha caipira Filhoz E doce seco Ave Maria Só coisa boa Foi agora Eu estou só Nos filhoz Já está no final No final Fendeu tudo Então vendeu tudo Aí eu estou fazendo Massa E fritando os filhoz Isso é o que é bom Além da feirinha Trazer essa animação Traz um faturamento Extra né É Agora Mariquinha A gente está perguntando Aquelas perguntas Que você sabe Toda vida tem uma A senhora já escutou O ditado popular Pedir pinico Como é? Pedir pinico Pedir pinico É eu vou pedir pinico É eu já vi falar Agora você sabe o que é não? Eu acho que é quando a pessoa Está Para resolver um problema E não sabe resolver É pedir pinico o outro Então seria pedir uma ajuda Exatamente Está vendo meu filho? Gostei Aí Mariquinha Que manda aquelas delícias Toda quinta-feira Para você de casa Concorrer aí Pamonha, canjica Milho verde Filhoz, doce seco Bolo Ave Maria Um cheiro Mariquinha É pedir para sair Quando não está brachando Pedir pinico É sair de fininho Pelo canto O negócio está dando errado É, o negócio está desonerado E aí, como é que está a cobertura? Graças a Deus Pessoal Rapaz, a gente tem uma coisa boa Na nossa O nosso modo de entrevistar O pessoal é que chama a gente Para que quer falar Mas Sérgio, é fácil Porque a história do seu programa Hoje Na aba do Totoró É Está solidificado O programa é forte As pessoas querem aparecer Porque sabem que o programa é forte E você Dispensa em comentário Pedir pinico isso aí É o que? É quando a pessoa está a pé Porque não pode ir para casa Vamos pedir pinico Para o amigo E deixar em casa É pedir arrego Desistir Desistir, acabou Está vendo? Uma mulher desenrolada Está molesta, meu filho É um menino lindo É quando o cabra está arrochado Mesmo que não pode dar conta do negócio Aí ele pede pinico Aí ele pede pinico Está vendo, meu filho? Tem muita sabedoria nesse bigode É, aqui tem muita É, aqui tem muita Se não você se apoiou Eu lembro Sou um vaqueiro valioso Sou um vaqueiro sonhador Eu vou levar essa morena Que foi o meu primeiro amor Só foi o meu cavalo Está de peito, a capa, só Correu no mar Fiquei apaixonado E eu levo essa morena Na garupa do meu cavalo Mas eu levo essa morena Na garupa do meu cavalo É, estamos aí caminhando Na carreira artística, musical Onde temos um pouco de tudo Forró, sertanejo, arrocha Aquela diversidade Essa diversidade para poder agradar o público Em geral, né? Agora será que você sabia responder Nossa pergunta cabulosa de hoje? Você já escutou esse ditado popular Pedir pinico? Já, já Para você, o que é pedir pinico? É uma pessoa que não deu conta De resolver uma situação E acaba desistindo dela Está vendo, meu filho? Gostei da resposta Então o Jando Saraiva não pede pinico não Vai continuar na carreira Comigo Tem que fazer acontecer Tem que sair da teoria E colocar na prática É de... Espera aí É de tom, meu filho Bota aí um trechinho De Jando Saraiva cantando Olha aí, você viu aí, meu filho? Show de bola Valeu, meu amigo É um prazer revê-lo E vamos curtir a feirinha Que está maravilhosa, né? Olha aí, meu filho Telespectador Assista o Naba do Totoró Recebe suas mensagens Toda quinta Toda quinta Assistindo o programa Maravilhoso Muito bem É muito bom A gente se diverte A gente se alegra A gente já tem notícias ruins Todos os dias Então toda quinta-feira Eu estou ligado Em o Naba do Totoró Para me divertir Com você E com toda a sua turma Agora Você sabe que a gente faz As perguntas A expressão do dia Será que você sabe Responder a expressão de hoje? Eu já estou Já com minhas cervecinhas Talvez eu responda Talvez eu não responda Corretamente A expressão de hoje É pedir pinico Você já ouviu isso alguma vez? Já Pedir pinico É quando você Quer alguma coisa E você implora demais A outra pessoa Vai, está vendo, meu filho? Gostei Show Você é show Obrigado, amor Um beijo a todos os telespectadores O programa Ava do Totoró É show O senhor já pediu pinico alguma vez? Pinico, pinico, pinico Sim? Ainda vai pedir pinico a ninguém do lado Nunca pediu, não? Não, pode crer que não Pediu o pinico É É porque É porque o cara está Meio bravo Mas quando vê que vai perder a questão Aí pede o pinico Pidir pinico eu sei não Que é não Mas já escutei Já escutou, está vendo? Essa é uma prova Já ouviu Talvez até já tenha dito Mas não sabe o que é Pedir pinico Quando o cara está aperreado demais Aí não tem uma solução Passar aí Aí diz Rapaz Vamos peça pinico Homem Não dá mais certo não Peça pinico aí É desse jeito Agora Você já pediu pinico alguma vez? Em alguma coisa? Rapaz Aí de vez em quando assim É de uma perreia É de pinico Né? Diga assim De uma perreia Aí o cara vai Já pedi pinico Já pedi pinico Coisa boa Agora mostra aqui a turma Turma boa Curtindo Curtindo a feirinha de Santana Feirinha especial, né? É especial Rapaz É muita gente Graças a Deus É muito bom Você ver tudo aqui Todo mundo reunido Brincando Sem confusão Sem nada E é brincadeira O forró comendo solto Aí todo mundo dançando E se divertindo E se divertindo Valeu É o que vale é isso Valeu meu filho Obrigado Valeu Tominho meu filho Você já escutou alguma vez Na sua vida a expressão Pedir pinico? Vi Rapaz Escutei demais já Mas isso aí Eu não sei nem como é que fica Esse negócio Eu fico só escutando Mas não sei ainda o que é Você não sabe não o que é Pedir pinico Quando o caba pede pinico Apoiavei o negócio Quando tá arrochado demais Pode ser isso, né? Aí o caba No arrocho o caba pede, né? Ele tem cara de quem sabe É isso mesmo? Pedir pinico? Eu acho que sim, né? Quando o caba tá lascado É, tá muito apertado Eita meu filho Olha a situação do coronel Lascado Cansado Desastro Tô pedindo pinico Viu meu filho? Mas deixa aí que a gente Encerra Mais uma expressão do dia Do programa mais cultural De seridão Na aba do Totoro Agora explica aí Pra esse povo O que me enxiga É pedir pinico É dormir um sono Meu filho Uh, du Е'dirão O que é? Ah, de todo mouse Ah 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 ah